A Câmara Municipal de Kiev A Câmara Municipal de Kiev A Câmara Municipal de Kiev E agora vamos entrar na festa e vais ver o que vai ser Toda a gente a desacosta de ti Não sei, vamos lá ver I think the Portuguese song is very sentimental It's very, not only sentimental, but also very emotional It's really special artist I like, you know, he has such a calm energy Very different from mine But really great I just want you back and I want you to stay Luiz, é, tu que tiveste ao lado do Salvador Foi uma experiência incrível, a Red Carpet Foi incrível, realmente É muito diferente do nosso mundo É engraçado ver, toda a gente gosta da Eurovisão E que sabem os nossos nomes E que sabem a nossa canção Pessoas do mundo todo Fico a espantada com tudo, na verdade Good luck, Salvador Good luck, Portugal Oh, buena fortuna, Portugal I hope you get up there in the top five Go Portugal, come on A festa de boas-vindas aos vários países que vão cantar aqui na Eurovisão e em Kiev Está longe do terminar Não se esqueça, amanhã é a nossa semifinal onde participa Salvador E por isso, se vive fora de Portugal, pode e deve votar Tem que sintonizar o canal do seu país, o país onde vive, que está a transmitir a Eurovisão E votar em Portugal Beijinhos e até amanhã